Olá novamente gente, eu sou o professor Bruno Hernandes. Nesse vídeo então, agora que a gente já está tocando todas as levadas de bateria mais básicas, vamos entender como é que elas vão ficar escritas na partitura. Então vamos lá, agora o assunto vai ser um pouquinho mais teórico, pois a gente vai precisar entender como funciona a partitura de bateria, mas vai ser importante justamente para a gente conseguir tocar e executar todos os ritmos que vão aparecer daqui para frente. Mas já adianto também que eu gravei um outro vídeo aqui no canal, que eu estou explicando um pouco mais detalhadamente como funciona a partitura de bateria. O link vai estar aqui na descrição. Mas aqui nesse vídeo então eu vou dar uma pincelada em como funciona a partitura de bateria e como a gente vai usar essa partitura para executar os nossos exercícios. E a partitura a gente vai dividir ela principalmente em duas partes. Uma parte vai ser a noção rítmica, o que está acontecendo ritmicamente dentro daquela partitura. E uma outra parte seria como se fosse uma noção melódica, que para a gente aqui na bateria, a gente ainda não está falando sobre melodia, melodia dos tambores, nem nada disso. Mas vai ser justamente a posição da nota na pauta que vai indicar qual peça da bateria que eu vou mostrar ou que eu vou tocar. Então daquela primeira parte, que é a parte rítmica, eu vou apresentar para vocês três figuras, que são justamente as três figuras que a gente vai usar durante essa série de vídeos de introdução à bateria. São elas a semínima, a colcheia e a semicolcheia, com as suas respectivas pausas. Significa que quando tiver a nota musical mesmo, a gente vai ter som, quando a gente tiver a pausa, que é uma outra figura, a gente não vai ter som, a gente vai ter silêncio. Lembrando também daquela aula e daquele assunto sobre o pulso ou a pulsação. Aqui ele vai ser bastante importante. A gente ainda vai ter quatro pulsos e, por enquanto, a nota que vai demarcar justamente a pulsação vai ser a semínima. Então a semínima vai ter a mesma duração que a gente tem entre uma palma e outra. Ou seja, entre um pulso e outro. Então basicamente, se a gente tiver a semínima, é só seguir a pulsação, é só seguir o ritmo. A colcheia, por sua vez, ela vai ter a metade da duração da semínima, ou seja, a metade da duração do pulso. Então se a semínima seria A colcheia vai ser Nesse vídeo, a gente vai usar basicamente a semínima e a colcheia. Mas daqui a um pouquinho, vocês vão ver um outro vídeo sobre viradas, que lá a gente vai falar sobre semicolcheia. Então vou apresentar ela aqui. A semicolcheia, por sua vez, ela vai ser mais curtinha ainda. Então ela vai ser metade da colcheia e, por consequência, um quarto da semicolcheia. Isso quer dizer que a cada batida, a cada pulso, a gente vai ter quatro notas de duração igual. Então, de novo, só para vocês saberem, semínima Ta, 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 colcheia Ta, 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 ta Semicolcheia Ta, 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 ta Pode parecer um pouco complicado, mas na verdade é bem simples. Vocês vão acostumar rapidinho com isso. Então, para a nossa partitura de bateria, a gente também vai usar a pauta ou pentagrama O pentagrama você provavelmente já conhece, é aquele conjunto de cinco linhas Onde as notas podem estar ou entre uma linha e outra, num espaço entre as linhas Ou justamente em cima da linha E para a gente entender como é que a gente vai funcionar a bateria dentro da pauta É como se a gente colocasse justamente uma foto da bateria, da montagem da bateria Em cima da pauta Então é só respeitar justamente a localização de cada tambor Por exemplo, o bumbo O bumbo é o tambor que está montado basicamente no chão Então ele também vai ocupar o chão da pauta Ele vai estar lá no último espaço entre as linhas A caixa é justamente o centro da bateria É um dos primeiros instrumentos que a gente começa a tocar, a estudar Então ela vai ocupar também o centro da pauta Demais tambores como os tons e o surdo A gente vai respeitar a mesma coisa Então os dois tons eles estão montados para cima do bumbo E em cima da caixa Então eles também vão ocupar o lugar ali em cima da pauta O surdo ele está mais ou menos na mesma região da caixa Porém ele é um instrumento bem mais grave Por conta disso ele vai ficar um pouco para baixo da caixa E os pratos, para a gente não confundir Os pratos a gente vai substituir a cabeça da nota Ou seja, a figura Então enquanto os tambores a gente vai usar sempre a bolinha O círculo para delimitar os tambores Nos pratos a gente vai substituir pelo x Então todos os pratos vão ser x E todos os tambores vão ser bolinhas Então agora vocês vão poder observar Que as levadas, os ritmos, não vão alterar A gente só vai na verdade mudar a fonte de imagem Que a gente vai estar lendo Então a gente vai se despedir por enquanto daquela partitura gráfica Que eram círculos quadrados e x Para seguir agora a partitura Então dá uma olhada nessa figura que vai aparecer Justamente como vai funcionar essa alternância De o que era bumbo, bolinha, círculo Agora vai ser escrito embaixo da partitura O que era o quadrado, que era a caixa Vai ser a nota mesmo, a nota normal Dentro da pauta, dentro da partitura E o x que já eram os pratos Eles simplesmente vão para cima da partitura Então agora vocês vão poder observar Que vai ser basicamente o mesmo ritmo Só que agora a gente vai ler a partitura 1 O exercício 1 dessa nova partitura Que na verdade vai ser basicamente o mesmo ritmo Daquela primeira partitura que vocês viram Há dois vídeos atrás Dá uma olhada Um, dois, três, quatro E agora, lembra do vídeo anterior Onde a gente tocava notas ao mesmo tempo? Na partitura gráfica A gente ia ter duas figuras Uma em cima da outra Que seria, por exemplo, o círculo com o x E aí a gente tocaria o ximbal e o bumbo Porém, nessa partitura Agora as notas vão aparecer Uma realmente em cima da outra Como a partitura a gente lê da esquerda para a direita Quando as notas estiverem uma em cima da outra Significa que as duas são ao mesmo tempo Como se a gente fosse ler ximbal e bumbo Seria justamente essa figura aqui Então a partir de agora A gente vai seguir essa nova partitura Que são alguns ritmos que vocês já conhecem Porém escritos da forma mais convencional De partitura de bateria Exercício número um Um, dois, três, quatro Exercício número dois Agora o ximbal vai estar em colcheias Um, dois, três, quatro Vamos fazer uma pequena pausa Para eu mostrar o negócio para vocês Deem uma olhada nessas duas partituras Nesses dois compassos Vou tocar o número dois Agora vou tocar o número três É a mesma coisa, né? Ele é escrito diferente Porém a execução vai ser basicamente a mesma A diferença vai ser que Uma as notas a haste vai estar para cima E uma outra a haste vai estar para baixo Vai estar separada É mais comum a gente ler dessa segunda forma Sendo principalmente os tambores Caixa e bumbo Tendo a haste para baixo E o x, os pratos Vão ser todos com a haste para cima Ele pode parecer um pouco mais complicado De ver assim num primeiro momento Mas confesso para vocês Que é bem mais simples e bem mais claro Da gente ler a partitura dessa forma Então normalmente a gente encontra Os pratos, os x com a haste para cima E os tambores com a haste para baixo Mas de qualquer forma O som, o resultado sonoro geral Não vai mudar Vamos agora para o exercício número 4 1, 2, 3, 4 Por último, exercício número 5 1, 2, 3, 4 Como vocês puderam observar Todos esses ritmos, todas essas levadas A gente já tinha estudado A gente já tinha executado antes Então na verdade Esse vídeo foi só para a gente mudar um pouco A cara, o visual delas Onde num primeiro momento A gente aprendeu ela com aquela partitura gráfica Com os símbolos Círculo, quadrado e x E agora a gente está lendo Justamente na partitura oficial Na partitura mais normal De bateria que a gente pode encontrar Legal gente Então agora a gente já está Tocando as levadas mais básicas Aqui na bateria E já aprendeu também A ler a bateria Esse instrumento Na pauta, na partitura Que é uma forma um pouco mais comum Da gente ver nos livros E nos métodos Lembrando Que ler partitura Num primeiro momento Pode aparecer Meio complexo Meio difícil Mas com o tempo A gente vai acostumando Com essa linguagem E realmente ajuda bastante Para a gente não ficar forçando A nossa memória Imagina se todos os exercícios Que eu passei para vocês Até agora Vocês iam ter que decorar Para vocês poderem estudar Então a partitura É simplesmente uma forma De a gente colocar o papel ali E seguir o exercício E tocar de uma forma Um pouco mais natural Por enquanto é isso Aguardo vocês Nos próximos vídeos E por favor Se inscreva no canal E ative as notificações Assim que a gente tiver Um vídeo novo Você vai ser um dos primeiros A saber Combinado? Então a gente se vê No próximo vídeo Valeu!